UNOFAMILY, RAZO ONE, DJ MORO, GRIND É UM BLASTRIGA! Minha dama me traiu, mas não vou se matar Vou no baruma e vira vou tomar Ouvindo uma música pra relaxar Pra não te esqueço tudo que tá se passar Porque mulher trai, bebida distrai E o CHECK Dá um golo na arca, dá um golo na cuca Dá um golo na tiga, pouco toque sangra com bebida Vou beber, vou ficar mais calmo Vou beber, vou esquecer do furo Vou beber, vou esquecer do furo Vou beber, vou ficar mais calmo Porque mulher trai, bebida distrai Porque mulher trai, bebida distrai Calma, 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 calma Não fala do centro FURO Vem, 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 Dani, Dani, vem Vem, vem, Dani, Dani, vem O padre é minha mãe que quando me nasceu Só me chamava bebê Agora cresce e chota bebê Ai bebida, hoje não vai me vencer É o bebê pra dançar sábado vai Cristiane Não vou parar, che Já quero parar, deixa a ti bebe Bebe, vou estar na casa Bebe, bebe Bebe, toma Cuida mais quina noite Moro Vou beber, vou ficar mais calmo Vou beber, vou esquecer do furo Vou beber, vou esquecer do furo Vou beber, vou ficar mais calmo Porque mulher trai, bebida distrai Porque mulher trai, bebida distrai Toma Toma Nunca deixes pra amanhã O que você pode fazer hoje MW Toma Vamo na che Vamo na che Você até pode beber pra me esquecer É bebida que vai me superar A carne é boa Bebida é pra cá Então Então Vem, vem Vem, vem Vem, vem Se aguenta as birra Mano Segue nossa bala O mal é seguir bala Então Pra jantar, patinha Chega Chega Marlene É muita pressão Eu tô por parar de beber Quando o meu pagante se tira che Eu tô por parar de beber Quando o meu pagante se tira che Tô bem, guarda, só quero beber Porque o meu pagante tá paga che Tô bem, guarda, só quero beber Porque o meu pagante tá paga che É muita pressão Vou pagar, vou levar essa dama Vou pagar, vou levar essa dama Manda mais cinco nessa betinha Bebida boa Quando tem petisco Um masto Último betinho Ai Sim Dá um golo na eca Dá um golo na cuca Dá um golo na tiga Poco toque sangra com bebida Che Vou beber pra ficar mascavo Vou beber pra esquecer de tudo Vou beber pra esquecer de tudo Vou beber pra ficar mascavo Porque mulher trai Bebida distrai Che Porque mulher trai Bebida distrai Che Como, 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 como Isso é pra vos matar A brinca das cabeças